Eu canto rap desde os 12 a 13 anos de idade, isso foi em 89. Cresci vendo os caras do meu bairro cantando e em algumas rádios rolava um pouco já de rap nacional. Antigamente tinha muito baile em colégio de sábado para levantar dinheiro para formatura, tinha festas na igreja, festas nas ruas. Então fui crescendo assim, dessa forma, sempre escutando muita música, música com muito tambor, de várias formas. Lancei um disco em 2006 chamado Ainda Tempo e antes disso já havia participado CD de várias pessoas e tal. Aí a gente fez o registro de um show, de uma apresentação na Rio dos MCs, que é uma parada que já rola há 5 anos, que é um lance que eu fundei junto com o Cassiano Senna, que é o DJ Dandam. Eu sou aquele cara que, se eu estou escrevendo alguma coisa, eu gosto muito de dividir com os amigos. E dentre esses amigos, um especial chegou para mim e falou Pô, bicho, tem tantas outras coisas que você faz já há tantos anos, né? Que as minhas canções e os meus sambas já tem uns 10 anos que eu componho, né? Mas pouca gente sabe disso. Ele falou, pô, vamos fazer um registro disso, vou te apresentar um cara que é amigo meu de infância, é um baita do músico, vamos ver o que é que dá. Aí, através desse amigo, que é da Matilha Cultural, eu conheci o Marcelo Cabral. E aí, através do Marcelo Cabral, eu conheci o Daniel Ganjaman. O Marcelo Cabral, que foi o outro produtor do disco, junto comigo, ele me ligou, falou, ó, tô afim de... vai rolar aí um esquema para a gente produzir o disco do Crioulo e tal, e eu queria te chamar para produzir junto comigo. E, como eu já conheci o trabalho dele, eu sempre admirei muito o trabalho dele, só que ele falou, pô, o cara quer fazer um disco de canções, a ideia dele não é fazer exatamente um disco de rap. Eu falei, bom, legal. Aí fizemos uma reunião e foi assim, pô, nessa reunião a gente já viu que o negócio ia ser sério, assim, sabe? Porque ele já chegou, ele é muito intenso, uma pessoa extremamente intensa e tal, e ele já chegou com todas as músicas cantando, uma melhor que a outra, sabe? A gente já ficou super empolgado. Cheguei para eles com umas 70 canções, estava com muita vontade de fazer esses sambas, muita vontade de fazer outras coisas, coisas que minha mãe cantava para mim, coisas que eu via que meu pai gostava quando ele colocava os discos dele na vitrola, enfim. A gente é um ser humano em construção, né? Quando você tem 15 é uma coisa, 25 é outra coisa, 35 é outra coisa, embora a essência seja a mesma, a gente procura evoluir para se permitir vivenciar outras coisas. Quando a gente fez essa primeira reunião, eu não esperava o teor de musicalidade, uma coisa tão intensa como ele veio apresentando, assim, né? E ele chegou com uma ideia meio fixa de fazer um disco de samba, mas cantando músicas assim, ah, mas eu tenho essa música, eu tenho aquela outra, a gente falou meio, desculpa, você não vai fazer um disco de samba, você vai fazer um disco de canções e a gente vai fazer um disco legal, vamos lapidar isso, pegar cada música e ir até o extremo dela e vamos fazer um apanhado das melhores de todas essas. Juntou tudo isso, mais um suporte técnico e muito amor à música. Eu fiquei rodeado de pessoas que amam música e entenderam que eu também amo música, então, a partir daí, se construiu uma relação de respeito e as coisas foram acontecendo. A gente sabia que seria um disco interessante para a mídia, assim, que a gente teria uma mídia em cima, porque na hora que... Acho que um dos papéis do produtor é esse, cara, você vê o artista, você sabe que aquele cara tem uma intensidade que é um pouco ímpar, assim, não é uma coisa usual. Então a gente falou, cara, vamos fazer alguns raps, algumas músicas suas que você já tenha gravado ou que você nunca tenha gravado, alguns raps inéditos, alguma coisa, mas vamos incluir rap dentro dessa linguagem, porque é a sua linguagem. Um disco, no final das contas, em termos de concepção, especialmente a concepção de texto, assim, é um disco de rap. Tanto nos sambas, nas músicas, nas canções, sabe, nas músicas românticas, se você for ver o teor das letras, é muito ligado à forma que se escreve no rap, né? Eu não pensei muito nisso, o que os jornalistas iam achar, o que outras pessoas que não têm contato com rap, com hip hop iam achar. Eu acredito que quem é ser humano tem sensibilidade, gosta de coisa boa, pessoas que se respeitam, porque não precisa gostar da minha música. Não precisa gostar. Pô, me respeitando tá bom, porque cada um tem uma história, todo mundo tem uma história. Eu sou um rosto novo pra algumas cenas que não sabem o que é o rap nacional e a grandiosidade que é o rap nacional. Ninguém tem obrigação de gostar de mim. Mas eu tenho uma história de 23 anos, né? Tenho uma carreira, né? De 23 anos. E eu acredito que eu tenho aprimorado, de década em década, a construção do meu texto. E eu acho que as pessoas estão se sensibilizando, né, cara? E quebrando, tá quebrando alguns preconceitos. Porque o que nos pulsa pra fazer o que fazemos é o amor e a grande necessidade, né? A necessidade que eu tenho de me expressar, a necessidade que eu tenho de... de falar, olha, tem coisas acontecendo na minha mente, no meu coração e tem coisas acontecendo também lá onde eu moro. Então eu acho que as pessoas sacaram a sinceridade. Posso falar seguramente que ele é um dos melhores, se não é o melhor artista que eu trabalhei nos últimos sete, oito, dez anos, sei lá, sabe? Ele é um cara que realmente tem um diferencial muito grande como indivíduo, não só como cantor, compositor. Então, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Dia 2 de junho é um dia especial, é um dia em que a gente apresenta o espetáculo desse álbum, né? São 16 pessoas no palco, pessoas queridas, talentosas, e eu acho que vai ser forte e especial. Basicamente, todo mundo que participou do disco vai estar no show, tirando um ou outro convidado que, por questões de logística, não vai rolar. Mas a gente vai ter uma banda com 16 pessoas no palco, participações de várias pessoas, Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Verônica Ferriani, vamos ter cordas, vamos ter metais, vamos ter violino, viola, sax, trompete, enfim, vai ser uma banda grande, com percussão. Eu acredito que vai ser um show bem bacana. O rap nacional vive de várias formas e... Diga não o preconceito, né, meu? Diga não o preconceito musical, abra o seu coração. É muito pequeno a relação de achar que é uma arte menor. O que é arte menor, o que é arte maior, cara? Dia 2, né? Vamos ver o que acontece.